Finalmente eu achei uma vila Não aguentava mais, velho O que eu tô olhando pro céu? Enfim Mano Eu acho que essa vila Não vai ter nenhum perigo E eu vou ter que me molhar Bora Calma, calma Bora Um, dois, três e já Só, só, só Tô todo molhado Kevin e a Gwen Foi viajar e me deixou no sol Mano, eu já lutei com Três ETs, velho E aquilo Opa Será que isso não vai ter? Bem, eu acho que não E aí, cara É, beleza Eu não sei É, desculpa A invasão, tá? Mas eu não sei que nome da vila é essa Parece que Eu acho que eu vou fazer com o cara mudo Hum, minha melancia Ixi, não tem nada acontecendo Ah não, aliens Ah droga Eu preciso me transformar Que alien é esse? Ainda bem que Que pegou Dessa vez Ah, voltei aqui Mas primeiro Eu vou chamar esse alien de quê? Já sei Fogo farto Ah, tome Vem, toma Toma, toma Porra Acho que deve ser mais fácil Estar achando Ah, matei Consegui Ah, droga Será que eu matei todos? O que é isso? Eles são Será que eu acabei matando todos? Ai, droga Não consigo comer Pega um ponto com ele aqui Mirar, mirar E Toma Ai, droga Esses carinhas não são brincadeiras Não, eles são fortes Ele deram Tipo uma espada Pra mim Mano Esse cara não faz nada Beleza, beleza Beleza Falta um Falta um Vou lhe matar Tome Errei Tome Você errei dessa vez Tome Ai Tem que melhorar minha Minha mira com fogo farto Vai, 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 vai Droga Pega nele Consegui matar todos Mano Velho Doeu Ai, já tem mais um Será que acabou? Bem, eu acho que sim Eles me deram essas coisas Mas eu acho que tá tudo bem Eu acho que não custa nada De eu morar Só em uma casa Ah, papai Eita É melhor Tomar cuidado Hum, o que aconteceu aqui, velho? Vou pegar alguns blocos Talvez 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 Funcione Bora Eu acho que tá bom Acho que tá legal essa casa Não Não, não tá apertada Ai, droga Eu preciso pegar alguma casa Acho que essa casa aqui tá bom Nossa, a Aguinha Adoraria ir morar aqui É negócio de feitiço Bem, eu vou acabar Eu vou acabar Eu vou acabar Por a turma Ah, não sei falar Ficar Ficar Acordar da noite Talvez ele Eu ganho alguma coisa com isso, né? Deve ser Essa vida já teve um mal E tem esse buraco gigante O que que aconteceu aqui? E eu que não quero descer lá tão cedo Hum, até que eu posso virar um Algum ente novo Hum Imagina o que eu posso fazer Meu Omnitrix Nunca mais pego Ele só acabou pegando Só uma vez Que foi essa Mas o que que tem aqui? Hum Oi Não tem nada aqui Beleza Mas aqueles somalhos Que eu nunca vi Tá ficando de noite É, eu vou tentar Pra É ficar Acordado Tô com fome Começa assim Noite Ai, cara Eu queria mais um hambúrguer Deus, eu tava ficando a noite Beleza Beleza E aí, porquinho Beleza Ali tem um Tem uma coisa ali, ó Será Será que eu vou lá agora? Não Preciso pra Ficar Acordado aqui Pelo menos Pra alguns minutos Mas dá uma curiosidade Tanta E pra lá Hum Será que eu vou? Ali é igual Um antigo Velho Um antigo Tempo Tempo Que barulho é esse? Que bicho é esse? Transformar Uou Que que é isso? Bom, enfim Vamos começar a brincadeira Vem Tome Tome Se afasta de mim Agora Agora tem dois Vai, vai Ai, não tenho O que tá acontecendo aqui? Isso aqui é muito perigoso Sai de perto de mim Tome Ai Tem que sair aqui Ali tem algum Tem alguma coisa lá Ai Eu quero um Eu quero comer Aqui Sai Seu alien Que que é você? Eu nunca vi uma aranha desse tamanho Ai, droga Esses bichos chegaram aqui do nada Deve ter alguma coisa Que? Tem esqueleto ambulante? Tá ficando mais esquisito a cada dia Na verdade é só um dia, né? A cada minuto Ai, droga Droga Esses caras também tem Droga, errei Aqui Matei O que é aquilo? Ai, droga Droga, droga, droga O que é aquilo alto? Ai Ah, não, ah, não, ah, não, ah, não Sai de perto de mim Seu zumbi Droga, droga Droga Tá ficando perigoso aqui fora Um, dois, três E já Matei O bicho é esse Melhor não olhar Ele pegou Ele pegou Ele pegou um grobo Desculpa Parece que Esse bicho Pelo menos ele é Do bem Melhor eu voltar Começando a ficar Muito perigoso Volta, volta Ai Ai Volta Pronto Ficou em alguma casa Ai, eu tô com fã Bom 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 Pessoal Essa aqui foi uma minissérie Tá Minissérie não Ainda vai 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 ser uma Série Que eu sou Um Um Oh meu Deus do céu O O O Ben 10 E que O O O Omnitrix Foi reformatado Dizemos assim Eu não sei nenhum nome de nenhum álito Tipo, foi reformatado Então valeu, falou, fui até mais Fui, tchau